Uma das piores dores do músico que quer ensinar é ver que a pessoa não tem o dom, mas ela quer insistir, Michel. Mas quem diz, quem é essa velha pra falar se tem dom não tem, mano? Mas Michel, o problema é o seguinte, você, você, Michel, você, 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 você não tem o dom pro CS, mas você tá no seu quarto de boa, falhando miseravelmente, em silêncio. Agora, o cara que falha com o instrumento, ele perturba todo mundo, cara, não tem nada pior do que alguém falhando com o instrumento, cara. Não tem nada, velho, porra, aí a criança tá lá tentando tocar bateria no quarto e já é horroroso, aí ele vai tocar violão, é pior ainda, aí o cara tá tocando saxofone, Michel, e parece que o mundo tá chorando, cara, parece que o mundo, você já viu alguém que não sabe tocar, tocando saxofone? Olha a jogada do paredão. Big Wall. Ó, olê! Paredão, hein? Paredão, velho. Gal, vou te falar uma coisa, velho, você tá pegando os meus sentimentos, velho. Por quê? Porque a minha avó queria que eu fizesse aula de piano, eu não fiz, só que o meu pai era músico. Tá. Aí ele me colocou na aula de bateria, porque ele tocava bateria. Aí, eu achava da hora, mas eu dava meio que umas alastradas, saca? Aí, eu não tava bem, saca? Aí, eu fiz aula de violão. Machucava os dedos, ficava num violão de 1930. O mundo chorava, né? O mundo chorava quando você tocava. Aí, em algum momento durante a minha infância, apareceu um teclado na minha casa. Então, cara. E aí, Gal, quando eu brincava com esse teclado aí, às vezes eu escutava pela vizinhança, então, cara, eu acordei com alguns ovos na minha janela e aí eu resolvi desistir, mano.